Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Aqui ainda é hora do almoço de quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou fazer um vídeo que é comentário sobre um testemunho que me impactou muito. Eu esperava não gostar desse testemunho, desse livro, até porque eu não tinha fé nenhuma sobre isso. E passei a ter fé depois desse livro, então esse livro, ele abriu o mar vermelho pra mim, né? Na minha fé. Era algo que eu olhava e as pessoas, às vezes, até me comentavam algo, né? Já ouvi. Só que a minha descrença era bem forte em relação a isso. E esse vídeo é pra quem é cristão. Então, aqui é um ponto em que eu peço, encarecidamente, se você não é cristão, saia do vídeo. Não assista, ok? Porque você pode não gostar, né? Você não é cristão, talvez você não entre em igreja, né? Assim como eu sou cristã, em alguns lugares, em alguns lugares eu não vou. Por quê? Porque eu sei que eu não vou gostar. Nós temos a liberdade religiosa, graças a Deus, no Brasil. E nós podemos expor aqui os nossos valores, nossas crenças. E é isso que eu vou fazer. Agora, se você não é cristão, mas eu vejo que tem muitos não cristãos que são simpatizantes. que tem muita vontade de ir à igreja, de conhecer Jesus, né? Só faltou coragem ainda. Então, fique. Se você deixar Deus ministrar algo no teu coração, seja bem-vindo. Eu tô esquentando água ali e fui pegar o meu chá, só tinha água quente. Já várias vezes que eu faço isso. E o que Deus tá falando no meu coração agora? Por mais que ontem eu estava falando Descansei do Senhor, né? Tem muitas coisas que a gente não tem controle sobre. Por exemplo, se algo se trata de outra pessoa agir ou reagir em relação a você, seja no nível pessoal, uma resposta profissional, Você não tem como prever o que vai sair, né? De outra pessoa, de outra empresa, grupo, enfim. Você não pode, a partir dos teus valores, esperar uma reação da pessoa daquele lugar segundo aquilo que é teu. Você sabe aquilo que sai da tua fonte, e não da fonte do outro, né? Mas essa água quente, sem o chá, sem o sachê do chá, me lembra que mesmo que nós não possamos controlar os resultados, nós podemos fazer a nossa parte. Que é orar, que é perdoar, né? E todas as demais coisas que você pode desenvolver com Deus, que seja da tua parte, isso você pode fazer. Muitas vezes não é fácil estar aqui, né? Em algum momento da minha vida, eu resolvi não só receber palavras, mas também dar. Também ser mensageira, né? Quando eu escrevo os meus livros, na verdade eu estou sendo essa mensageira, né? Desde os meus 11 anos, passando mensagem. Só que a partir de 2020, acho, eu resolvi falar de Deus. Só que não é fácil estar aqui, porque eu estou no meio de vários processos, lidando com coisas com as quais eu não tenho controle, lidando com o tempo de Deus, Cronos, Cairós, lidando com a espera, lidando com a frustração, com a decepção, lidando com algumas coisas que Deus me cobra, lidando com a esperança, que também não é fácil lidar com a esperança, com a promessa de Deus, né? A gente tem medo de se frustrar, enxergar coisas. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui por você, eu estou aqui por mim, mas em primeiro lugar estou aqui por Deus. Eu vou me apresentar, meu nome é Melissa, eu sou escritora, tenho seis obras publicadas, né? Eu toda vez depois que eu publico um livro, eu gosto de vir dar um testemunho, né? Então, pra mim, há Deus envolvido em cada publicação, porque eu sabia que era impossível, e que Ele resolveu abrir essa porta pra mim, tornar possível isso. eu espero que Deus abra uma porta pra você. Ainda esse mês de agosto, abra uma oportunidade de coisas antigas que parece que a porta se fechou e emperrou. E parece que nunca mais ia se abrir, e isso vai se abrir em nome de Jesus. eu sou uma pensadora, eu sou cristã, né? Eu gosto de trazer o meu diferencial aqui, não tenho autoridade alguma, apenas a autoridade que Deus me dá, através das minhas experiências, através do meu relacionamento íntimo com Ele, e eu estou em busca de relacionamentos saudáveis, né? Tenho uma pá de experiências de relacionamentos tóxicos na minha vida, e eu disse, Senhor, já tem um tempinho isso, vou começar contigo relacionamento saudável, e também os outros que eu tiver também serão relacionamentos saudáveis, porque eu preciso cultivar uma terra boa, sabe? Essa terra prometida, é você que vai cultivar isso, é você que vai fazer com que a sua terra seja a terra de bênção ou de maldição, né? Segundo os teus pensamentos, sentimentos, comportamento, né? O que que você vai colocar nessa água quente? Né? Eu vou colocar amor. É... E aí, em dado momento, é o testemunho de um homem, o nome dele, pastor Jorge Luiz, esposo da missionária Érica, teve dois filhos, Isaac e Samuel. Ele diz aqui, Há esperança para o ferido, Jó 14,7. Há esperança para o ferido, é o nome do livro dele, Há esperança para o ferido, Jorge Luiz Santos. É linda a história dele. Olha, dedicatória a todos os que desejam ser curados de suas feridas espirituais, pecados, emocionais, traumas ou lembranças dolorosas e físicas, enfermidades e pelas suas feridas, fomos sarados. Isaías 53,4,5. É... E eu sou autista superdotada também, né? E sou mãe, sou mãe da Apoliana. deixa eu falar um pouquinho sobre a minha descrença, né? Eu me lembro que um dia eu estava no final de uma célula, né? Um grupo de oração, de jovens. E... Eu sentei um pouco apartada assim, né? Que esse é o meu mesmo, de eu, às vezes, ficar um pouco longe das pessoas para pensar, para me esvaziar um pouco das pessoas, né? Tem essa necessidade de afastamento. É... Isso é do autismo, da superdotação, então, assim... É... Se você lidar com uma pessoa autista, né? Eu não sei se isso é realmente só do autismo ou das duas, mas... Entenda isso, não como... Ai... Que esse neurodivergente não foi com a sua cara, eu não gosto de você, que é frio, não. Isso é uma necessidade. Necessidade de ter o seu tempo, ter o seu... A sua privacidade. Aliás, muito importante isso, a privacidade, né? Por exemplo, quando eu escrevo os meus livros, para mim, é muito importante que eu reserve o só para mim, até o momento da publicação, de eu dizer, aqui está o meu filho, aqui está a minha obra, né? Mas também esse afastamento para respirar, para se esvaziar um pouco das pessoas e... Ali não veio, preciso encontrar... Cadê eu? Entendeu? Eu preciso ver que... O que é meu daquilo... Daquilo tudo, né? Porque você está com as pessoas, parece que você se mistura com as pessoas e eu preciso manter a minha integridade. É isso que eu sinto, né? É... Eu já falei um pouco aqui sobre isso, né? Mas aí chegou uma moça perto de mim e ela começou a me falar sobre como Deus consegue mudar o gosto de alguém. Até mesmo em relação a... Desculpa se eu falaram os termos errados, né? Eu não... Não estou muito por dentro disso, sabe? Sobre liberdade sexual. Mas hoje eu vou falar sobre isso. Que Deus pode mudar o gosto de alguém, né? Que tem uma opção sexual que diverge da Bíblia, né? É... E aí eu falei pra ela, não. Qualquer coisa é possível, menos isso. Eu não acredito nisso. E ela bateu o pé, não é possível, é possível. Eu falei, não. Tudo bem, você acredita, eu não acredito. E... Mas esse livro aqui, esse livro, ele realmente me deixou bastante emocionada e feliz com as escolhas que ele vai fazer conforme Deus começa a chamá-lo. daí eu vou ler pra vocês que ele... ele fala aqui... Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, Salmo 42. Foi exatamente isso que vi acontecer na vida de Jorge e hoje é com imenso prazer e alegria que testemunha o milagre que o Senhor Deus realizou nesse homem. Quem pode frustrar os planos de Deus para uma vida que lhe é preciosa e escolhida desde o ventre materno? Louvado seja o nome do Senhor, sei que nada pode anular os desígnios do coração de um Deus que nos ama incondicionalmente com amor imensurável e indescritível. O Senhor me deu a oportunidade de conhecer o autor deste livro através de um aconselhamento telefônico. Por sua misericórdia o Santo Espírito de Deus me deu uma palavra que foi de encontro à situação que ele vivia naquele momento. A partir de então pude acompanhar uma longa trajetória de transformação frente a uma situação delicada e adversa. Sob a ótica humana Jorge poderia ser considerado alguém que nasceu para dar errado. Uma pessoa desprezível e sem valor mas o Senhor do pó levanta o necessitado salmo 113 7 Ele criou Jorge para dar certo e não desistiu em momento algum de investir em sua vida antes a preservou guardando e livrando tanto da morte física quanto da espiritual. Deus por sua pré-ciência já havia decidido quem endireitaria todo o caminho em escabroso e tortuoso da vida de Jorge arrancando das mãos do inimigo e transportando para sua maravilhosa luz hoje ele pode testemunhar das maravilhas que experimentou em sua própria vida através da ação poderosa de um Deus que não tem limites para operar pois seu poder independe da capacidade humana sabemos também que este Deus não cochila nem dorme e em todo tempo estava trabalhando para resgatar esse homem glória a Deus que lindo o Senhor transformou Jorge flagelado em um príncipe tirou suas vestes rotas e manchadas pelo pecado e lhe deu vestes festivas bem como uma esperança em um futuro todo o seu passado de dor medo feridas lágrimas rejeição fracasso decepção angústia depressão frustração e baixa estima foram cravados na cruz de Cristo transformando em uma nova criatura agora ele pode ser chamado de filho do Deus altíssimo e testemunha viva de um Deus que cura salva e liberta hoje Jorge é consciente de que seu corpo outrora é escravizado por toda sorte de concupiscências e abominações agora traz as marcas do Deus que o redimiu ele sabe que o caminho embora estreito e cheio de renúncias a si mesmo proporciona uma vida abundante guiada pelo doce espírito de Deus não é mais dominado pelo pecado mas assume a postura de um novo homem sabendo que este é o caminho que lhe conduzirá a vida eterna para você leitor que porventura esteja vivendo é uma situação semelhante a que um dia foi vivida por Jorge deixa uma pequena mensagem existe um Deus todo poderoso que lhe ama e anseia por realizar algo sobrenatural em sua vida basta querer e convidar o rei da glória Jesus Cristo para entrar e fazer morada em seu coração tudo é possível o que crer e nada é demasiadamente difícil para Deus lembre-se de que essa porção não é somente para Jorge mas para todo aquele que quiser ser tocado e transformado por esse Deus maravilhoso que a tudo um instante bate a nossa porta Jorge seja fiel até a morte pois tua é a coroa da vida eterna eu te amo em Cristo leitor receba este livro como um testemunho do poder de Deus aqui quem fala Aritânia eu me lembro que quando eu era pequena a minha mãe costumava visitar a esposa de um conhecido do meu pai que também era a mira dela conhecida minha mãe comprava alguma coisa com essa mulher essa mulher vendia alguma coisa minha mãe ia lá para ver também ela tinha duas meninas e um menino e as meninas eram mais velhas bem bonitas o cabelo lisão assim quase assim bem no final das costas só que elas eram mais velhas então ficavam mais perto do menino que era mais era da mesma idade que eu só que aquele menino ele era diferente ele era afeminado e eu logo reparei né que ele era diferente aquela família parecia uma família muito próspera uma família grande né a mulher o marido ela ganhava bem porque ela tinha esse negócio dela muito próspero o marido ganhava o dele ela ganhava o dela três filhos viviam numa casa grande pareciam muito felizes o único sintoma que eu vi ali de diferente foi no menino que era afeminado só que aquilo era só um sintoma de muitas coisas erradas ali dentro e isso se confirmou depois porque um certo dia é eu e minha mãe estávamos em algum lugar um bairro outro bairro que não perto de casa e entramos pra comprar uma água alguma coisa e acabamos sentando esses bares que servem almoço assim é servem prato feito sabe assim é e ficam abertos assim o dia inteiro vendendo doces picolés pastéis tipo isso eu sei que em determinado momento sentou alguém ali junto com a gente e começou a falar ah fulano não sei o que o fulano daí o que eu entendi é que minha mãe começou a conversar com aquele homem porque ele provavelmente deveria conhecer alguns amigos dela e eu entendi que ele conhecia aquela mulher que conhecia meus pais e que tinha um filho e daí foi falado que a família ela se separou o marido traia a esposa a esposa traiu o esposo na maior confusão maior promiscuidade nesse caso eu não sei quem começou a trair quem se foi o marido que começou a trair a esposa ou a esposa começou a trair o marido eu sei que o casamento não se sustentou mas antes de terminar eles viveram numa lama né numa lama assim os dois né e os filhos ali presenciando tudo aqui e depois que se separaram a mulher estava muito promíscua essa mãe né que já tinha já não era novinha e cada hora estava com um homem diferente o homem o pai também deveria estar cada hora com uma mulher diferente não se falou sobre as meninas o que aconteceu com elas eu não sei mas o menino ele foi para as ruas ele virou garoto de programa né e aí quando ele disse isso me deu uma tristeza profunda no meu coração porque ele era meu amiguinho né e eu jamais gostaria de ver uma nessa situação mas infelizmente esse não é o testemunho do meu amigo de infância né que não foi assim uma amizade mas que eu vi poucas vezes mas sempre que eu ia lá eu era bem recebida pela família dele e fiquei muito triste porque eu via que que os pais eles tiveram uma grande influência ali sobre tudo aquilo né e aí eu vou ler para vocês olha eu vou fazer uma exortação aqui cuidado com o que você coloca dentro da tua casa pornografia infidelidade com sua esposa com seu esposo porque isso vai influenciar seus filhos e o destino deles né acho que um pai ou uma mãe nunca espera que um filho vá morar nas ruas né então nós temos que pensar antecipadamente que tipo de semente nós queremos plantar nas novas gerações é os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda se você está em um relacionamento aberto saia dele saia dele com dignidade saia dele a fidelidade unilateral ela não existe ela não existe o casal mantém a fidelidade ou simplesmente ela não existe saia e se você quer restaurar esse casamento ore pelo seu esposo mas não permaneça enquanto ele for infiel feridas profundas que marcaram minha vida aliás isso é algo acho que a gente tem que reparar desde que você começa a conhecer a pessoa ter amizade sabe o nível de envolvimento de compromisso que a pessoa tem com a verdade com com a espera com a fidelidade acho que tudo isso é você tem que analisar porque não é casou ela vai mudar casou ele vai mudar não vai mudar vai piorar olha só há um versículo bíblico muito conhecido que diz somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Romanos 8 37 porém muitas vezes não entendemos muito bem no momento da nossa concepção havia uma única chance de que a fecundação ocorresse desse início a nossa vida e ela aconteceu mas era apenas o começo até chegar ao nascimento muitos bebês precisaram vencer as tentativas de aborto provocado por uma mãe desesperada buscando livrar-se de uma gravidez indesejada talvez fruto de um estupro ou da união com o homem que a abandonara mesmo assim conseguimos vencer passamos pela gestação e enfim nascemos entretanto antes de tudo isso acontecer Deus já sonhou com a nossa existência e planejou um futuro para cada um de nós eu acredito muito nisso muito nisso ele vai contar a vida dele ele nasceu em Ilhéus interior da Bahia a mãe dele tinha 16 anos era empregada de um homem muito rico envolveu-se com seu patrão engravidou e aí ela parece que foi mandada embora era uma jovem muito bonita não foi difícil conseguir um companheiro porém como já era de se esperar ele logo avisou que cuidaria dela mas não da criança não se sabe aos certos motivos que a levaram a isso mas ela aceitou a condição imposta e assim que nasci um menino bonito saudável procurou alguém que pudesse me criar trocou o filho pelo marido minha mãe saiu pela cidade oferecendo uau nossa isso dói de casa em casa agora dá pra entender porque ele não gosta de mulher não gostava né não gostava como uma mãe fez isso é doloroso demais nossa oferecer assim como como roupas velhas como saco de batata alguns diziam que já não tinham mais idade para criar uma criança pequena outros queriam uma menina pois já tinham vários meninos até que se cumpriu que está escrito em salmo 68 6 Deus faz que o solitário vive em família ao passar pela rua carneiro da rocha no centro da cidade houve grande alvoroço e o comentário se espalhou entre os vizinhos e todos queriam ver o bebê morava ali uma viúva cuja filha foi tomada de um amor sobrenatural assim que me viu desejando ardentemente adotar Lia era uma jovem de apenas 19 anos e como outras moças de sua idade gostava muito de festa mas após várias tentativas apelos e promessas de que deixaria as festas e os namoros para poder cuidar de mim sua mãe permitiu que me adotasse imediatamente ela correu à procura de minha mãe alcançando-a já numa rua distante moça moça traga a criança minha mãe vai criá-la ah como Deus é fiel ninguém pode deter seus planos para nós sabemos que o ladrão ou seja satanás veio para roubar matar e destruir João 10 10 mas o filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo 1 João 4 8 não posso afirmar mas imagino quantas sugestões minha mãe deve ter recebido para me jogar no lixo ou debaixo de um carro porém Deus tinha um plano melhor e já o estava executando é doloroso saber que sua mãe está desesperada para se livrar de você né eu imagino a dor dele agora eu tinha uma família que passara me amar como filho sem distinção alguma mas começaram a surgir outras complicações comecei a apresentar dificuldades respiratórias e crises de asma muito intensas o que alarmava todos pois os remédios caseiros já não surtiam mais efeito sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que foram chamados segundo seu propósito ao lado da família que me adotou morava uma senhora serva do Deus Altíssimo irmã do Emi Lopes era uma mulher muito sábia e todos os domingos convidava as filhas daquela viúva para irem à igreja assim eu sempre era levado à igreja batista de Ilhéus e já comecei a ser instruído sobre as coisas de Deus Provérbios 22 6 ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não desviará dele 5 anos depois de ter me acolhido minha avó adotiva foi acometida por um câncer não demorou muito faleceu deixando no solo com a morte de minha avó fiquei aos cuidados de suas filhas e acabei recebendo três mães Lia a mais velha era muito amorosa Iracy também muito carinhosa diferente de Vera bem rígida aos 6 anos ganhei um pai e mais tarde irmãos pois minha mãe adotiva se casou e teve seus filhos naturais entretanto ao contrário de tia Vera meus pais me deixavam muito à vontade e não tinham muito controle sobre o que eu fazia onde ou com quem estava esta falta de atenção contribuiu para um acontecimento muito traumático em minha vida aos 10 anos durante um treino fui vítima de abuso sexual cometido por um jovem seminarista como ele era mais velho que eu por mais que contasse as pessoas o que havia acontecido não acreditava em mim pois eu era apenas uma criança 1 Coríntios 15 e 33 as más conversações corrompem os bons costumes o abuso sexual somado a todas as circunstâncias difíceis pelas quais já havia passado foi um instrumento que o diabo usou para tentar me destruir de vez comecei a entrar em conflito com religiões igrejas líderes religiosos achava que tudo não passava de uma mentira alguns anos depois meus pais adotivos começaram a enfrentar problemas conjugais por causa dos casos de adultérios do meu pai o relacionamento entre eles ficava mais difícil a cada dia até que por querer uma desculpa para sair de casa e assumir outra família meu pai começou a implicar comigo ele exigiu que minha mãe escolhesse entre ele e eu e ela já com 6 filhos naturais preferiu me mandar para a casa de sua irmã aos 16 anos sofri outra perda difícil tive que ir embora para longe fui morar com a tia Vera que havia se casado e mudado para Aracaju mulher de oração já intercedia por todos nós aquela altura meu coração já estava muito ferido estava traumatizado não tinha mais referência de família o que ele diz aqui vou terminar por aqui isso era tudo que o diabo queria gerar em minha vida apagando totalmente a expectativa futura de ter um lar é isso que o diabo quer fazer com você você não tem expectativa de ter uma família de ter uma esposa de ter um esposo sabe tirar o seu desejo de formar um lar de formar uma família extorcer a sua mente os seus gostos os seus sentimentos ele quer roubar essa estrutura que Deus planejou para você você não está aqui à toa sabe ore para que isso seja restituído a sua vida esse plano de uma família sabe para a sua vida ou se você conhece alguém que está com a mente distorcida que perdeu sabe esse sonho de formar uma família que está machucado por um abuso sexual por um abandono por um ore por essas pessoas né agora lembrando eu vou orar por esse meu amigo da infância colega né da infância pela família dele as irmãs enfim que Deus lembrou gostar depois orando por eles não desista de ninguém ore pelas pessoas ore também para que Deus te tire da lama te cure te prepare para para ser um pai melhor para ser um esposo melhor para ser uma mãe melhor para ser uma esposa melhor lembrando né que ele diz há esperança para o ferido coloque suas feridas hoje diante de Deus que ele vai curá-las o capítulo 1 se chama feridas profundas que marcaram minha vida todos nós temos nós precisamos apresentar isso diante de Deus e pedir para que ele cure senhor nesse momento estamos aqui diante do senhor apresentando as nossas feridas senhor cure senhor as nossas feridas em nome de Jesus porque nos machucaram porque nos amaldiçoaram nós mesmos demos oportunidade para isso o senhor tem uma promessa de uma família para nós ou fortalecimento restabelecimento de uma família de um casamento ou a formação de um casamento eu creio em nome de Jesus senhor eis-nos aqui senhor para esses propósitos eis-nos aqui restaura nosso coração em nome de Jesus restaura senhor prepara-nos senhor para adentrar dentro dos milagres da terra prometida ensina-nos a sermos homens e mulheres melhores o senhor colocou capacidade em nós como homens como mulheres e eu peço que o senhor venha estar ativando essas capacidades nossas capacidades naturais nosso amor próprio nossa juventude nossa beleza nossa fé nossa saúde em nome de Jesus derrama senhor nova unção sobre nós amém e para fechar vou falar do Augusto Branco né se você quiser pesquisa aí sobre o que é o Augusto Branco né que é um tempo de você refletir de você pensar mais em si mesmo porque isso é o Augusto Branco né eu vou pensar em mim eu vou me priorizar eu vou me respeitar eu vou me amar né a primeira pessoa que tem que se amar e se respeitar somos nós então o Augusto Branco é um pedido para que você pare de fumar é um pedido para que você respeite o seu organismo os seus pulmões esse é o Augusto Branco é eu tive a oportunidade de fumar muito cedo com 10, 11 anos sabe eu morava num prédio e tinha muitos jovens lá eu era uma das mais novas eu e o meu irmão e os jovens costumavam se sentar no hall social naquele sofazinho e aí muitos deles fumavam e às vezes eles passavam o cigarro né na rodinha e eu sempre dizia não e eles ficavam assim tipo assim mas você é chatinha né e eu sempre fui estraga prazer a chatinha e eu sempre sempre dizia não é importante você aprender a dizer não até pra si mesmo é dizer sim para aquilo que faz bem dizer não para aquilo que faz mal é gosto gosto a gente acha que a gente nasce e a gente está expressando porque eu sou livre né porque eu sou livre que eu como o que eu quiser que eu bebo o que eu quiser que eu faço o que eu quiser com o meu corpo e tal não muitas vezes o que você está praticando é escravidão porque o vício é isso é escravidão como quando a gente sentou naquele lugar para tomar alguma coisa porque acho que a gente a gente estava um pouco cansada e parou para tomar uma água alguma coisa a minha mãe e veio alguém para falar daquela conhecida e agora lembrando ele ele praticamente disse que o menino tinha virado garoto de programa mas a mãe também a mãe também não falou bem mas deu a entender isso acho que o marido começou a sair com várias mulheres a traí-la ela também começou a sair com vários homens porque eles entraram em uma competição você me trai eu te trai você me trai eu te trai e muitos casais começam assim entendeu e aí dentro da casa vira o pé de guerra vira uma zona de conflito né e assim a gente acha que as pessoas chegam em níveis tão baixos assim de repente não começa com uma coisinha pequena aqui outra ali outra ali a hora que vê já tomou conta né da família inteira então os gostos eles são aprendidos né muitos dentro de casa a gente aprende a comer tudo em pacote a não gostar das frutas dos legumes é a gente aprende tudo o que é artificial que eu tenho vindo falar aqui que Deus é o Deus do natural é que o homem caminha sempre para o artificial então o gosto muitas vezes que você acha que é teu que está expressando a tua liberdade muitas vezes não você pegou de outra pessoa como você pega vírus de outra pessoa pega manias pega doenças né em momentos de fragilidade você pega o pecado do outro para você você tem que estar forte para você edificar alguém que está em pecado porque senão você é atraído para o pecado em vez da pessoa será atraída para a luz entende eu quando eu levava Deus dentro de mim escondido sem dizer está aqui dentro daí eu tinha até já conheci o movimento escolhi esperar mas eu escondi aqui ninguém sabe eu estou esperando mas ninguém sabe nem vou falar porque também eu vou pagar mesmo eu já da sua adulta falar todo esse movimento que só tem adolescentes também acho que todo mundo acha que tem que desenvolver a sua liberdade sexual então eu vim falar que eu não estou nessa liberdade que o corpo é meu que eu faço com ele que eu fizer sabe que eu vou para muitos rolês isso aqui as pessoas vão achar que eu sou careta então quando quando eu gostava de alguém e quando quando eu entrava em xeque com isso com essa promessa que eu tinha com Deus eu acabava deixando Deus né por um pretendente por um namorado eu acabava pegando o pecado do outro que um dia já tinha sido meu também mas que eu tinha decidido parar com aquilo né me santificar e essas coisas assim quando você tem uma promessa que ela é muito secreta você não consegue cumprir com ela entendeu a partir do momento que você assume que você se posiciona que você todos os dias diz essa é a minha promessa não vou falhar mais com o senhor essa né as coisas começam a ficar mais claras mais nítidas né então se tenha comece a ter mais visibilidade a sua oferta comece a ter mais assumir mais Deus na tua vida né é acho que isso é pra tudo né os seus valores os seus princípios dentro do seu trabalho dentro de um casamento dentro da família que você fala as coisas claramente você coloca as regras claramente você você se cobra isso não só cobra Deus eu me cobro né fale claramente com Deus né olha Deus vou me levantar e não parei de novo vá e não peques mais eu acho que Deus pede também no Augusto Branco é isso posicionamento clareza ele me falou sobre isso clareza clareza sobre as coisas as coisas sabe bem pontuadas na sua vida porque quem não sabe o que quer vai pra qualquer lugar quem não sabe o que é né qualquer qualquer coisa serve e Deus tem coisas específicas pra você né Deus sabe quem você é Deus te planejou é isso deixa eu ver tchau até mais